Dinheiro não é tudo, mas é bem importante, né? E talvez você vai ficar um pouco triste com as coisas que você já jogou fora e valia algum dinheiro, né? Será que era pra você ter ficado rico e você nem sabia? Hoje você vai descobrir no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Você tá meio triste. Eu tô percebendo que você viu o título desse vídeo e falou assim, Nossa senhora, será que eu joguei os meus negócios fora que valiam muita coisa? Tem várias coisas que a nossa mãe, por exemplo, joga fora porque acha que aquilo não vale nada, né? Mas no final das contas, são coisas ou colecionáveis ou raras que valem bastante dinheiro. E será que você tem algumas dessas coisas aqui, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Mas já que você vai ganhar um dinheirinho com esse vídeo e estão chegando as épocas de compra aí que você vai precisar comprar bastante coisa, eu queria te dar uma dica que é um parceiraço aqui do Nerd Show que tá ajudando nesse vídeo, que é a LetShops. Você já ouviu falar em cashback? Imagina que você compra um negócio num site. Aí o valor desse site, alguns por cento desse valor, volta pra sua conta. Então você economiza um pouquinho. Você compra e recebe dinheiro. Você acha que isso não existe? Na LetShops, você faz exatamente isso. São quase 500 sites cadastrados que você pode receber uma parcela do seu dinheiro de volta quando você compra. E não é site pequenininho não. Tem AliExpress, Netshoes. Tem vários sites que você compra sempre. Você pode receber uma parcela do seu dinheiro. Que negócio sensacional, né? Pra você entender mais, eu vou comprar um negócio junto com você pra você ver como é que funciona, tá? Olha só. Ó, aqui é o site da LetShops. Você tá vendo aqui, ó. Eu já entrei na minha conta e você pode ver todos os sites que estão aqui. Tem bastante coisa. Mas vamos clicar aqui no AliExpress que nós vamos fazer uma compra nele, ó. Eu já tenho instalado a extensão do navegador da LetShops. E é bom você instalar também. E a gente clica pra ir pro site. Aí ele vai carregar, vai mostrar. E quando você entrar no site, você vai dar uma olhada ali na direita, ó. Que ele vai garantir que o site tem cashback da LetShops. Então pronto. Você já pode comprar que você vai receber uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Você viu como é que o negócio é fácil, né? Então aproveita. Os links estão todos aqui na descrição. Clica lá. Cadastre no LetShops. E comece a economizar. Economizar não. Receber seu dinheiro de volta que é muito melhor ainda. Então agora vamos ver o dinheiro que você vai ganhar pra você poder economizar no LetShops, tá? Então, vambora. Quando você vai lá no mercado, ou você pede um negócio na internet, porque hoje em dia você quase nem sai de casa pra comprar as coisas, né? Você simplesmente abre o produto que você quer, joga a caixa fora e pronto, né? Você nem preocupa mais com isso, porque assim, a caixa só vem pra enfeitar o negócio. Mas será que a embalagem não vale nada? Será que a embalagem é lixo mesmo? Pois é, meu filho. Você pode até não saber, mas tem algumas embalagens que costumam valer um dinheirinho bom. Mas não foi sempre que os produtos vieram em embalagens, né? Por exemplo, você deve conhecer alguém que comprava as coisas no granel. Antigamente a gente ia na mercearia, pedia arroz a granel, feijão no granel e só tinha um saco plástico pra gente enrolar. E até o início do século XX, as embalagens dos produtos eram mais como uma expressão artística de alguma coisa, né? Do que aquele negócio pra falar que ele é de determinada marca. Mas isso muda com o quê? Com a invenção do tal do supermercado, né? Porque se você chega lá, tá lá na gôndola lá, aquele tanto de produto, você não sabe qual que é qual, né? As embalagens vieram agora pra mostrar qual produto é de que marca, né? E as propriedades que eles têm. Mas vamos ver algumas embalagens que estão à venda hoje em dia, que você já teve na sua mão e perdeu dinheiro agora? Você lembra do crime dental Colinos, né? Que era aquela coisa... Ah, que delícia, refrescância, pessoas na praia. Pois é, meu filho. Tem anúncio de embalagem de pasta de dente da Colinos valendo 56 reais. Olha só isso. Aí você pensa, mas é porque só Colinos é uma marca que já foi pro saco? Não, porque olha só. Tem uma embalagem também da Colgate antiga que vale 65 reais. E pensa só, não é por causa da pasta de dente, porque isso aí já deve ter vencido há bastante tempo, né? É por causa da embalagem e alguns colecionadores gostam disso. Outra embalagem que atrai muito os colecionadores, né? São as latas, tanto de refrigerante quanto de cerveja. Mas olha só essa lata de óleo da Shell antiga sendo vendida por 120 reais. O óleo... Você vai pra o quê? Óleo de cozinha? O carro já gasta muito, você vai comprar esse negócio pra... Não, gente. Pelo amor de Deus. Mas não é só lata, não. Por exemplo, olha essa caixa aí, porque caixa é um pouco mais difícil de conservar. A caixa é menos durável. Essa caixa da Kibon aí tá valendo 60 reais. E não é só da Kibon, não. Olha essa caixinha de chicletes da Adams, né? Essa aí é clássica raiz daquela que a gente comia quando era pequeno, né? Essa aí é antiga. E o pessoal sabe que o clássico mesmo tem valor, né? Por exemplo, olha essa embalagem antiga do chiclete Ping Pong. Quem que tem a ideia? Fala assim, beleza, vou guardar essa embalagem antiga num lugar aqui porque um dia ela vai valer dinheiro. Você pensa assim? Porque é difícil as pessoas que pensam desse jeito. Eu não sei se você lembra, mas o Ping Pong é um chiclete sensacional que fez parte da nossa infância, né? Ele era um concorrente direto do chiclete Plock, né? Que tinha aquele chiclete com dois sabores. Vocês lembram disso aqui? Mas tiveram várias coleções do chiclete Ping Pong que ficaram na nossa memória, né? Inclusive o álbum de figurinhas do Rei Leão. Nossa Senhora. Isso era bom demais, você lembra? Chegou o Ping Pong e o Rei Leão. O chicle de bola mais gostoso agora tem figurinhas do novo sucesso da Disney. Mas eu achei interessante isso aqui, ó, porque tem algumas embalagens que eu nem achei que poderiam ter algum valor e eu nem sabia que existiam, né? Olha essa embalagem, eu não sei pronunciar essa marca até hoje, que é o Lemberbauer, mas é um chocolate que eu tô vendo agora sendo vendido por aí. E eu falei assim, nossa, que legal, o Lemberbauer é um chocolate até gostoso que começou aqui em Belo Horizonte e que eu vejo agora. Só que eu falei assim, peraí, mas essa embalagem é dos anos 50? Vale 45 reais? Tinha essa marca nos anos 50? Essa marca é muito antiga, eu nem sabia. Para você ter uma ideia, essa foi a primeira fábrica de chocolates do Brasil. Foi fundada em 1891 por uns imigrantes europeus que chegaram aqui no Brasil. E hoje em dia essa marca tá presente em 50 países. Mas aparentemente em Belo Horizonte, né? Não é um país, na verdade, Belo Horizonte é um continente, né? De pão de queijo, assim. Mas não tinha, então agora que começou... Você conhecia já essa marca? Você já comeu? Você gosta? Fala aqui nos comentários. Mas não só a embalagem valia alguma coisa, como a coisa que compunha essa embalagem, dava sustentação, também valia. Porque, gente, ó, tem uma coisa que a gente gostava quando a gente era pequeno, era daquele chocolate da Turma da Mônica. Você lembra disso? TURMA DA MÔNICA O TURMA DA MÔNICA O TURMA DA MÔNICA Era bom demais, a gente comia pela bordinha, deixava só o bonequinho, né? Ou eu comia, eu fazia mesmo assim, eu matava os bonequinhos mesmo, que eu comia tudo inteiro. Mas a gente gostava tanto daquele chocolate, tem um gostinho na minha memória, assim, de ser o melhor chocolate do mundo. Dizem que vai voltar, né, esse chocolate, ainda não tem mais novidades. Quem sabe a gente não vai atrás disso. É uma boa ideia. Mas o que eu quero falar que vale dinheiro, você lembra dos cartões postais que vinham nessa embalagem do chocolate da... Ah, meu Deus do céu, isso era bom demais. Eu tinha vários esses cartões postais, o que explica muita coisa, né? E eles começaram a ser produzidos em 1993, e a coleção total, né, inteira, que na verdade teve uma primeira temporada, fez sucesso, eles lançaram mais cartões, tinham 37 peças. E hoje a coleção completa aí vale um pequeno dinheiro, como você está vendo aí agora, né? Mas você tem alguma dessas embalagens que eu falei aí? Porque se você tiver, né, você pode começar a fazer uma anotação aí de quanto dinheiro você vai ganhar no final das contas, tá? É o seu cashback. Então põe aqui embaixo nos comentários se você tem algum. Vamos falar de outra coisa que o pessoal não sabe, que acha que é lixo, guarda, usa pra escorar a geladeira, que é aquele negócio que fica meio bamba, assim, né? Mas no final das contas, você passa perto daquele sebo, loja de revistas, aquelas coisas antigas, e acha que aquilo ali é tudo lixo. Mas você sabia que aquilo ali tem chance de valer muito dinheiro? Tem algumas coisas bem raras. Você já deve estar cansado de saber que algumas publicações de revistas em quadrinhos, por exemplo, da Marvel, da DC Comics, valem milhões de dólares, né? Por exemplo, o primeiro número de Action Comics, que aparece o Superman pela primeira vez, vale muito dinheiro. Mas a gente tem uns representantes brasileiros nessa lista aí que você nem sabia, e você pode ter um tesourinho nas suas mãos. A gente acabou de falar da Turma da Mônica, né? E eu acho que a Turma da Mônica é uma das coisas que mais tem coisas colecionáveis que a gente conhece aqui no Brasil. Mas você sabia que tinha uma revista da Turma da Mônica feita em inglês que foi lançada em 1973? Gente, você não tem noção como é que esse negócio é raro. Por quê? Foi feita pra uma feira de exibição de produtos lá na Itália. Então o seu Maurício de Sousa falou assim, ah, vou fazer uma divulgação aqui, né? Só que o pessoal não vai entender. Não parlare, brasileine. Então vou fazer tudo em inglês, porque aí todo mundo que estiver na feira vai conseguir entender as revistas da Turma da Mônica, né? Ele fez isso, só que tem mais ou menos só umas 10 revistas por aí, o que explica esse pequeno preço que você está vendo aí. Outra que a gente sempre tem em casa são os almanacões da Turma da Mônica, né? Eu lembro que eu tenho até um grandão, que ele é a história de Star Wars. Nossa senhora, esse é o meu xodó, assim. Eu adoro essa revista. Só que nem sempre teve almanacões, né? E o primeiro almaná que foi lançado em 1976. E ele vale um dinheiro e um pão aí também, rapaz. Nossa senhora, né? Isso é um tesouro. Mas sabe uma coisa que eu lembrei? Aproveitando que a gente está falando de revista, tinham várias outras publicações que a gente linha quando era pequeno, mas hoje a gente acabou esquecendo, né? Por exemplo, você lembra da revista do Seninha? Nossa senhora, era bom demais. Então, o Seninha foi um personagem criado em 1994 para representar o nosso campeão das pistas lá, que era o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna já fazia muito sucesso com as crianças. Então ele criou esse personagem para ter uma proximidade. Ele conseguiu bastante, né? Porque a gente várias vezes lembra de ter comprado uma revista do Seninha ou uma papete do Seninha. Ou tudo do Seninha. Era muito legal aquele carro dele. Eu adorava aqueles dois cachorrinhos que pareciam na TV Colosso. Você lembra disso? Mas além de tudo, era uma causa muito legal. Por quê? Todos os royalties da coisa do Seninha, né? São direcionados para o Instituto Ayrton Senna. E isso acontece até hoje. É uma instituição que ajuda várias pessoas pelo Brasil. Eu acho assim, louvável. Parabéns para vocês mesmo, de verdade. Porque isso aí tem... É disso que a gente tem que pôr força, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. No fundo, entendeu? Pegar o negócio lá no fundo. Achei aqui, ó. Que é outra revista que tá no fundo da sua cabeça. Que eu não sei se você lembra disso, mas a Turma do Arrepio era uma revista muito legal também. Você lembra? Turma do Arrepio. A Turma do Arrepio foi criada aqui no Brasil, né? E ela acabou virando uma série muito boa que apareceu na nossa querida Rede Manchete. E era muito legal porque os personagens eram como se fosse um prédio em que todos os monstros, crianças, viviam lá. Inclusive, o porteiro era um zumbi, coisa que não difere muito de alguns porteiros que a gente vê. Não é? Estou assim... Oi. Boa noite. E era muito legal. Era um programa feito aos moldes da TV Cultura, só que era feito na manchete. E eles traziam crianças pra participar de alguns jogos e tal. Só que tem uma coisa que eu não sei se você lembra, que a primeira temporada tinha uns personagens, né? Que tinha a Medéia, tinha o Lupe, tinha o Frank, e todos os personagens clássicos. Só que na segunda temporada, eles mudaram todos os personagens. E tipo assim, o Frank Stein ficou magro. Ficou um negócio meio estranho, entendeu? Mas a gente, quando era criança, foi assim, ah, não tem problema, aí o jogo continua. Fala que eu não mereço um joinha aqui que eu lembrei da turma do Arrepio, né? Você não ia lembrar disso aí sozinho, entendeu? Já deixa o like aí. As revistas também valem dinheiro, né? Só que vale mais pela raridade do que o que tá na capa. Então, por exemplo, tem uma capa de uma pessoa famosa? Pode até ter, entendeu? Mas ela é a edição número 1? Ela está em determinado bom estado? Ela tem esse aqui, a marca Under Level, isso tudo vale. Por exemplo, uma coleção que você pode ter guardado e tá no fundo da sua memória é a coleção de dinossauros da editora Globo. Você lembra disso? Nossa senhora. Isso foi lançado em 1993, vinha um óculos 3D e você montava um dinossauro. Cada fascículo vinha uma peça, um esqueleto do dinossauro que brilhava no escuro e era muito legal. Mas tem um outro tipo de revista que é muito valorizado aqui no Brasil e você nem deve saber disso porque não é uma coisa mais comum, que eram as fotonovelas. Você já ouviu falar nisso? Olha só esse exemplo aí. Essa é a história do Luke Martin, que era uma fotonovela e essa é a primeira edição. Olha só quanto que vale esse trem. As fotonovelas ficaram muito famosas aqui no Brasil entre os anos 50 e os anos 70. E como é que funcionava? Era como se fosse uma história em quadrinhos, só que ao invés dos desenhos, eram feitas as fotos dos personagens, entendeu? E aqui no Brasil, durante os anos 70, tinham mais de 20 histórias circulando ao mesmo tempo. Uma das que mais fazia sucesso era a revista da editora Block, que a editora Block é da Manchete. E essa era uma das únicas histórias de fotonovela que eram originais, porque o resto eram todas trazidas da Itália. Outra curiosidade é que nesse bolo aí, que surgiram as revistas Capricho e Contigo. Elas também começaram como fotonovelas. E teve uma pesquisa em 74 que falou que as fotonovelas só perdiam em números de vendas para as revistas da Disney. As revistas Disney vendiam mais ou menos 400 mil cópias por mês. E as fotonovelas, mais ou menos 200 mil cópias. Era bastante coisa. E tem várias atrizes e atores famosos hoje em dia que participaram dessa época das fotonovelas, né? Por exemplo, a Suzana Vieira, você lembra? Mas conta o seu porquinho aí, como é que você já está acumulando os dinheiros aí? Tem bastante coisa? Já, se você tem alguma coisa disso aí, põe embaixo nos comentários e vamos fazer essa conta aí. Beleza, mas vamos falar de La Prata, Mané, Capilé, né? Bufum, Faram, Farpado. E eu não sei como é que você chama mais dinheiro aí. Mas tem alguns lixos, literalmente, que você acha que não vale muita coisa, mas na verdade eles valem muito mais. Por quê? Porque eles são raros. Que são as peças com erro de impressão. Então aquele negócio que veio meio assim, ó, pode ser que valha muito dinheiro. Um exemplo perfeito disso são as cédulas de dinheiro. Tudo bem que eles já valem dinheiro, mas alguns desses erros multiplicam em muito o valor do dinheiro. Por exemplo, esse cruzeiro de 1961. Ele tem um erro na parte de trás de impressão, mas ele custa 150 reais. Essa outra nota de 5, ó. O 5 multiplicou e virou 500. Agora, olha o precinho desse mil cruzados que faltou um ali na hora da impressão, né? Vale só 8 mil reais. Não tem problema nenhum. É uma coisa muito simples. Eu sei que esses aí são mais difíceis de você ter em casa, né? Mas você sabia que a nota de 1 real, aquela verdinha e tal, tá valendo a grana por aí? Olha só, tem vários exemplos, vários anúncios de pessoas vendendo as notas de 1. E o valor varia muito, né? Mas ele não é menos do que uns 70, né? Vai até uns cento e pouco ali, a nota de 1. Eu só consigo pensar nessa nota de 1 que eu dei pro cara no sinal que ele tava fazendo a campanha. Mas pelo menos, tomara que eles tenham arrecadado bastante com isso, né? Inclusive, teve um erro de impressão na nota de real mesmo, a nota de 50 reais. Porque olha só, desde 1986, que toda nota que tá aqui no Brasil tem o Deus seja louvado escrito, né? Mas se alguém por acaso esqueceu essa parte, essas notas valem até 4 mil reais. É bastante coisa. Já tô vendo assim aí, abrindo a carteira, pegando as notas de 50 e, né? Agora seu novo esporte vai ser isso aí. Mas o valor dessas notas vem muito pela quantidade da tiragem dela, né? Quanto menos nota teve, mais o valor vai na lua. Mas outra coisa que também vale nos erros de impressão, né? Até porque elas são impressão que valeram muita coisa antigamente, são os selos. Hoje em dia a gente não usa tanto mais selo, né? Mas, por exemplo, esse selo de 1930 que você tá vendo, ele já vale uns 70 reais, entendeu? Todo evento comemorativo que tinha aqui no Brasil, eles faziam um selo pra marcar esse evento. Então, por exemplo, tem um selo especial do milésimo gol do Pelé que também vale uma bufunfinha. Mas que nem eu te falei, hoje em dia a gente não usa tanto selo assim. Mas você sabia que era uma coisa bem importante antigamente? Que era como se fosse uma validação? Os filateístas de plantão já sabem do que eu tô falando, né? Filateísta é o cara que coleciona selo. Como é que funcionava o negócio do selo antigamente? Como é que ele surgiu? Antigamente, quem fazia o pagamento da encomenda era quem recebia essa encomenda, entendeu? Então, por exemplo, eu mandei lá uma receita do pão de queijo pra você, que quem faz parte do clube de canais do Nerd Show, né? Você recebe essa receita do pão de queijo, tá lá na recompensa. Então, eu mandava isso, e a pessoa que fosse receber essa receita ia lá e falava assim, beleza, recebi. Tá aqui o dinheiro, pode me entregar. As pessoas queriam mandar mensagens umas pras outras. Mas elas, eu acho que eram um pouquinho a pitadinha de brasileiro, aqui, sabe? Mas aí eles não queriam muito pagar essa história. O que eles faziam? Eles colocavam dentro da carta a mensagem, e colocavam como se fosse um código. Quando a pessoa recebia, ela falava assim, ela pegava esse negócio, fazia assim, aí já tinha uma resposta que ela queria, ela falava assim, não, não, não quero receber, não. E o correio simplesmente ficava assim, eita, deu ruim, né? Não vou receber. Então, a reforma postal começou na Inglaterra em 1837. O que eles fizeram? A partir de agora, quem vai fazer o pagamento é a pessoa que tá mandando, porque a gente já vai entregar o negócio. Não tem esse trem, não. Eles inventaram uma forma de mostrar que isso foi pago, né? Que é o selo. Então, o selo, ele era colocado e carimbado. Por quê? Quando o selo tinha um carimbo, ele não podia ser mais utilizado, quer dizer que isso aí já foi usado, entendeu? Ele não podia viajar de novo. E o primeiro selo do Brasil foi usado em 1º de agosto de 1843, que é o famoso selo Olho de Boi. O selo Olho de Boi tinha três valores, o de 30, o de 60 e o de 90. Sendo que o de 90 era só pra encomendas internacionais, por isso que o de 90 é super raro e eles valem muito dinheiro. Na Inglaterra, eles começaram o selo com a cara dos monarcas, pra mostrar assim, ah, isso aqui, ó, atestado pela rainha. Eles até pensaram em fazer isso aqui no Brasil, que era o Imperador Dom Pedro II. Mas, eles chegaram à conclusão, se você carimbasse a força do Imperador, falasse assim, ih, nós estamos manchando a imagem do Imperador. Então, foi pura vaidade, eles não fizeram isso e deixaram o Olho de Boi, que se tornou um dos selos mais famosos do mundo e mais colecionáveis. Se tem um Olho de Boi aí, manda pra mim, que eu vou saber fazer ótimo uso dele, tá? Eu estou esperando. Caixa postal está aí na descrição do vídeo. Agora, vamos falar de outra coisa que o pessoal não deu o devido valor na época, mas é que agora, meu filho, virou uma febre e várias pessoas conhecem. Eu nunca falei sobre isso aqui, porque eu achei que é um assunto que ninguém ia se interessar. Mas, gente, eu gosto tanto, eu já joguei tanto na minha vida, que eu acho que é importante vocês também conhecerem isso, que é o Magic. Vocês já ouviram falar no Magic The Gathering, que é um jogo de cartas sensacional? Olha só. Gente, eu já joguei isso tanto na minha infância, que a gente levava isso pra escola, só que o pessoal não entendia direito o que que era. Então, pras professoras da época, era como se fosse o Will-Gi-Oh. Era um negócio assim, ó, é baralho. Baralho não pode jogar na escola, porque é feito de coisa de, é, estamos jogando baralho, né? Somos delinquentes. E as professoras, muitas vezes, elas pegavam esse baralho e falavam assim, ah, no final da aula, devolvo com a sua mãe. E meu baralho, ele simplesmente se perdeu, alguém levou as minhas cartas no lugar e a vice-diretora da escola falou assim, não, não, é só isso aqui que você tinha. E me engalobou, falou com a minha mãe e a gente ficou muito chateado. Só que o que ela não sabia é que essas cartinhas, elas valem muito dinheiro. Elas têm raridade, têm várias coisas e se você tiver uma coleção dessa ou você conhecer alguém que tem, você pode ter vários tesouros guardados ali. Porque quanto mais antiga a carta vai ficando, mais ela começa a valer dinheiro. E antigamente jogar Magic era considerado uma coisa assim, de nerd, né? Ah, você vai falar, jogar Magic, você podia estar jogando bola, fazendo outra coisa. mas hoje virou um campeonato internacional, tem premiação, com muito dinheiro, acontece todo ano, é televisionado, tem toda uma treta envolvida. O Magic foi lançado em 1993 e foi o primeiro jogo de cartas de fantasia do mundo. Todos que vieram depois é por causa dele. Ele foi criado por um cara que se chama Richard Garfield, né? E ele foi lançado aqui pela Devir Livraria em 1995 e de lá pra cá foi só sucesso. Deixa eu explicar pra vocês, tem várias cartas que valem muito dinheiro, né? Por exemplo, um booster na época que eu jogava muito, comprava por, sei lá, 13 reais. Só uma carta desse booster eu vendi por 25 reais, que na época era bastante coisa. Então, imagina o que essas cartas que eu tenho hoje, um bolão aqui, as cartas mais antigas, estão valendo. Tem bastante coisa. Tem vários sites de leilões, né? Que você pode consultar quanto tá valendo mais ou menos a sua carta, que eu recomendo que você faça isso se você não tiver mais interesse. Mas tem uma carta lendária na coleção de Magic, que é o sonho de qualquer colecionador, né? Porque nessa tiragem de 1993, teve uma carta rara pros dias de hoje, que lá era rara, mas não era tanto assim, que se chama Black Lotus Beta. E o que que essa carta faz? Ela faz o primeiro combo super forte do jogo. Então os colecionadores ficaram malucos com essa carta, porque ela ficou muito rara. A última carta que se tem notícia foi vendida num leilão por 87 mil dólares, pra você ter uma ideia. Dólares. E eu achei engraçado porque tem um vídeo na internet de um cara que ele abre um pacote da época, lacrado, né? De 1993. E ele fala assim, ah, será que vai sair uma Black Lotus? E isso sai uma Black Lotus. Olha a reação dele. Ou seja, você tem algumas cartas de Magic, de Pokémon, tem vários cartas de games que saíram, né? Dá uma olhadinha nesse site aí, porque você pode estar com um cashback acumulado aí, entendeu? pra você ver, tá? Então dá uma olhada na sua coleção. Mas também, sabe o que é considerado muito lixo por algumas pessoas? Aquela cadeira velha que tá encostada, aquele sofá ali, carcumido, sabe? Aquela coisa antiga, tudo que é antigo pra algumas pessoas é lixo. Mas eu acho que eu tenho uma coisa que vai mudar um pouco do seu raciocínio aqui. Olha pra essa cadeira aí, entendeu? Parece uma poltrona confortável, parece uma poltrona muito antiga, né? Mas olha o valor desta poltrona de 13.500 reais e tem várias poltronas valendo isso aí. Mas isso tudo de dinheiro? Por que que vale tanto? Sabe por quê? Porque essa poltrona e várias outras são criações de um designer muito famoso aqui do Brasil, que é o Sérgio Rodrigues. Gente, o Sérgio Rodrigues, ele é um arquiteto que ajudou a construir várias coisas aqui no Brasil, né? E ele ajudou a potencializar o design brasileiro no mundo. Esse cara, ele nasceu em 1927, e ele era contemporâneo de um cara muito famoso que chama Oscar Niemeyer, né? Diz ele que quando ele nasceu a família dele não tinha tanto dinheiro assim, né? Então não tinha como comprar brinquedos. E ele construiu os próprios brinquedos. Ele até não estudou pra ser designer de móveis ou qualquer coisa assim, né? Só como arquiteto. Mas ele falou assim, ah, mas o pessoal começou a gostar das coisas que foi fazendo, foi fazendo, foi desenvolvendo e o negócio ganhou o mundo. E ele teve o auge do trabalho dele nos anos 50 e 60. O que que tava acontecendo nisso? Um movimento que chamava Modernismo Brasileiro, que era um movimento que trazia mais as raízes brasileiras, sabe? De indígena. Aquela coisa mais brasileira de felicidade nas construções, nas artes plásticas e tudo mais. E ele trouxe isso pros móveis. E o que que tava acontecendo entre os anos 50 e 60, né? A construção da capital do Brasil, Brasília. E vários móveis do Sérgio Rodrigues foram utilizados pra construção de Brasília. Então, você que é de Brasília aí, ó, dá uma olhada por aí que você, né, deve tão estranho por aí. Mas teve um trabalho do Sérgio Rodrigues que deixou ele muito famoso, que se chama Cadeira Mole. O que que é essa Cadeira Mole? É o seguinte, ele recebeu um briefing uma vez. Falou assim, então, Sérgio, eu queria fazer uma cadeira que você desenvolvesse um negócio pra mim, pra fotografar, que é uma cadeira que você, sei lá, uma cadeira de um sultão, um negócio super confortável, assim, né? E ele foi, ele fez esse modelo desenvolvido que ele não tinha aqueles estrados, assim, sabe? Pra você sentar. Era feito com tiras de couro. Então, a cadeira, ela te abraça pra você sentar. O negócio é assim, ó, dá muita vontade de sentar mesmo. Eu acho que a minha posição nessa cadeira ia ser assim, mais ou menos. E ela não tinha esse nome de Cadeira Mole, né? Na verdade, ele ligou pra fábrica uma vez, ele falou assim, ah, ô, ô, Sérgio, aquela cadeira mole que você fez. Aí ele gostou da ideia, falou assim, beleza, o nome vai ser Poltrona Mole. E como o sucesso pouco é bobagem, né? O negócio tá exposto até hoje no Museu de Nova York, pra você ter uma ideia. É uma obra de arte. E os móveis dele eram feitos todos em jacarandá, aquela madeira de lei, aquele negócio bonito mesmo, sabe? Mas uma coisa que eu sempre ouvi e agora eu fiquei curioso pra saber, o que significa esse nome madeira de lei? Porque a gente fala, mas a gente nem sabe o que que é. Na verdade, o termo madeira de lei começou a ser utilizado no Brasil Colônia. Por quê? Os portugueses chegaram aqui e olharam aquele tanto de madeiras, falando, nossa, dá pra gente fazer um tanto de barco? A gente tá começando a explorar o mundo? Vai ser show de bola. Mas aí eles falaram assim, ih, mas esses espanhóis aí, né? Eles tão rondando aqui, será que eles vão, né, derrubar nossas madeiras pra levar embora? Já sei, vão fazer uma lei. Então, pra que ninguém possa fazer isso, derrubar a árvore. Então, a madeira de lei era madeira assinada por lei que não podia ser derrubada sem o consentimento do governo. E a primeira madeira de lei aqui no Brasil, né, foi o pau-brasil. Mas só que depois que o império caiu aqui no Brasil, né, veio a república, essa lei começou a não valer mais. Mas o termo pegou de uma outra forma, que a madeira de lei era atribuída àquelas madeiras mais nobres, àquelas madeiras que... O que ela tem realmente é uma diferença. Normalmente as madeiras de lei, elas têm uma substância que protege ela contra os fungos, contra as pragas. Então, aquela madeira que vai durar, assim, bastante tempo se você fizer qualquer coisa. Mas é aquele negócio, né, quando não tem lei, tendo lei e tal, o povo aproveita e faz o negócio e usa até a extinção. O jacarandá, por exemplo, que era usado nessas cadeiras do Sérgio Rodrigues e crescia muito no Nordeste, hoje em dia praticamente sumiu. Ele vale muitas vezes mais do que ouro e é utilizado até em joias, pra você ter uma ideia, né? É bastante coisa, é muito triste, mas o pessoal faz isso aí. Mas como você gosta do Nerd Show, eu acho que você gosta de música, de azaração e de LPs. Você é um DJ? Eu gosto, o DJ conduz aqueles discos. Gente, muitas pessoas tratam como lixo aqueles LPs velhos, aqueles discos de vinil que não dá pra tocar mais. Mas será que o negócio é assim mesmo? Porque parece que vale um pouco de dinheiro os discos certos. Na minha casa, sempre teve muitos LPs, que minha mãe gostava muito, né? Tinha do Queen, tinha de vários artistas e os meus LPs eram diferentes. Porque o meu LP era dos três porquinhos. Era um LP menor assim, ele era rosa. E eu, nossa senhora, ele tinha a história dos três porquinhos e eu ouvia aquilo ali até furar. Você lembra disso aí também? Você já teve? Mas a origem do disco de vinil é de 1948. E a sigla LP significa Long Play. Por quê? O formato antigo de disco que tinha, era um disco em que você podia colocar uma faixa de uma música de um lado de quatro minutos no máximo e do outro também. Então como o pessoal tava meio cansado e assim, nossa, mas uma música só nesse disco aqui, alguém resolveu inventar e falou assim, bom, vamos fazer um negócio com mais formatos que você pode fazer mais músicas que a gente não tem que ficar trocando toda hora. E foi assim que começou a revolução fonográfica no mundo. Mas vamos falar de alguns tesouros que você pode ter aí guardado e pode te dar um rendão capilébão? Porque vários lugares do Brasil o pessoal fica catando disco de vinil aí pra ver se acha aquele disco lendário. Por exemplo, tem um disco do Robson Jorgin e do Lincoln Olivetti que faz uma média de preço aí de 450 reais. Esses caras aí trabalharam em várias produções de pessoas famosas tipo Rita Lee, né? E várias pessoas dos anos 70 e 80. Outro disco que vale bastante coisa é o disco do Tim Maia, o Tim Maia Racional. O volume 1 e o volume 2 podem valer até 1.300 reais. Meu filho, dependendo do estado de conservação você vai tirar vai fazer um Natal feliz aí, hein? Tem uns internacionais também que valem bastante dinheiro, né? Por exemplo, o primeiro LP do David Bowie pode valer até 9 mil reais. Se você tivesse esse disco você o veria ou você já estaria no banco fazendo a retirada do seu dinheiro? Mas não supera o disco do Lula Cortez e o Zé Ramalho pra Ebiru. Esse disco é que faz uma mistureba. Sabe aqueles meio Pink Floyd meio viajado meio experimentação? Meu filho, se você tiver um disco raro dele ele vale mais ou menos uns 10 mil reais. 10 mil reais do disco 10 mil reais. É um monte de dinheiro, meu filho. O que você faria com esse dinheiro? Eu sei o que você faria, você poderia comprar uma coisa e receber um pouco desse dinheiro de volta de economizar com o Letshops. Então, segue essa dica que está chegando as compras aí, recebe uma platinha de volta, não esquece e depois você usa e me fala se você gostou. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e se você gostou não esquece, meu filho, clica no like aqui, manda para os seus amigos que, né, talvez eles tenham essas coisas guardadas aí e você já viu o vídeo anterior aqui, eu acho que está muito show de bola, você tinha que ver a gente entrando na fábrica de castelo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo às 11 horas da manhã eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês, então, adeus. E aí